Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma dica que não tem nada a ver com TV Box Mas tenho certeza que muita gente desconhece É a respeito do nosso WhatsApp Quantas vezes você recebeu uma mensagem no WhatsApp E a pessoa apagou antes que você tivesse visto E ficou aquela pulguinha atrás da orelha Você querendo saber o que a pessoa te mandou Mas você sabe que existe um procedimento Que você pode ver a mensagem que a pessoa te mandou Mesmo sem você instalar qualquer aplicativo no seu WhatsApp É muito fácil, é muito rápido É apenas uma configuração que você faz no teu celular Que você salva todas as mensagens recebidas, ok? Então eu vou passar pra vocês rapidinho Mas antes de mais nada, eu quero pedir pra você, gente Que ainda não é inscrito Vai lá gente, se inscreve aí no canal, deixa o seu like Faça um comentário Compartilha com os amigos Mas não deixa de participar Beleza gente? Então gente, agora aqui o que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês como que isso funciona Pra mostrar como isso vai funcionar Eu vou fazer um teste aqui A minha esposa gordinha vai enviar uma mensagem pra mim aqui no meu WhatsApp E eu vou mostrar pra vocês como isso funciona Pode enviar gordinha Ela enviou, a mensagem chegou Agora ela vai excluir a mensagem Excluir a mensagem Antes que eu tenha visto Aparece o que aqui gente? Mensagem apagada Mesmo que eu acesse aqui Eu não vou conseguir ver a mensagem apagada aqui, ok? Mas existe uma configuração Que você vai fazer dentro do teu celular Que pode recuperar as mensagens Não essa aqui, essa agora Já perdeu Mas as futuras mensagens que ela for enviar Que de repente ela queira apagar qualquer outra pessoa, ok? Você vai fazer o seguinte gente Você vai entrar Você vai voltar Você vai aqui em configurações Que são essas engrenagenzinhas E se por acaso você não achar aqui Você baixa a aba Que aqui em cima tem a engrenagenzinha também Basta você clicar Que ele te abre as configurações Aí você vai descer Até notificações, ok? Você clicou em notificações Aí você clica novamente em configurações avançadas Histórico de notificações Se você notar Quando ele vem de fábrica Quando você pega Ele vem desativado Você vai ativar essa função aqui, ok? Você ativa Aí você ativou essa função Você pode voltar, ok? Agora ela vai mandar uma outra mensagem Para mostrar como que isso funciona Agora ela vai mandar a mensagem E eu vou deixar o celular desligado, ok? Pode mandar, gordinha Então vocês sabem que se eu puxar a abinha Eu vou ver a mensagem Só que ela vai excluir antes de eu ver essa mensagem Pronto, mensagem apagada Quando eu entrar aqui no meu celular Eu vou puxar a aba Não tem nada aqui, ó Porque ela excluiu a mensagem E se eu entrar no WhatsApp dela Na mensagem que ela mandou para mim Está aqui, ó Uma mensagem não lida Mensagem apagada, ok? Ela apagou a mensagem Para mim não ver o que ela mandou Agora para a gente ver qual que é a mensagem que ela mandou A gente vai aqui de novo Nas configurações A gente vai em notificações Configurações avançadas E histórico de notificações Uma notificação, ok? Aí eu vou clicar nessa notificação E olha a mensagem dela aí, ó Ou seja A partir de hoje Nenhuma mensagem vai passar batido Quem quiser apagar a mensagem Você vai recuperar da mesma maneira A pessoa apagando Ou não Beleza? Então é isso, gente É bem rapidinho mesmo O vídeo que eu tinha para fazer O procedimento é bem rápido É bem fácil Mostrei para vocês como é que funciona Só um detalhe, gente As fotos você não vai conseguir ver Foto ou vídeo apagado Não tem como Mas as mensagens, com certeza Nada vai passar batido mais Beleza? Então é isso que eu tinha para vocês hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou, gente Não esquecem Deixa aquele like para a gente aí Valeu? Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, gente!